Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia prendeu o eletricista Salmo Lopes de Oliveira. Ele era procurado, suspeito de matar uma garota de programa na zona norte da capital. O crime foi no dia 23 de março deste ano, na área do Cidade de Deus. A polícia chegou até o assassino depois de ter acesso a este vídeo, onde aparece o suspeito caminhando com a vítima, identificada como Ellen Cristina Almeida. O homem que aparece nas imagens é o eletricista Salmo Lopes de Oliveira. A polícia civil conseguiu chegar até ele depois de analisar as imagens e perceber que foi o eletricista que carregou a mulher e, detalhe, deixou o corpo na frente da residência dele. O corpo de Ellen foi encontrado por moradores da área na manhã seguinte ao crime. Claramente conseguimos concluir que Salmo era o autor, tendo em vista aqui o mesmo. estava com a vítima, foi à sua residência junto com a vítima e, logo após, no período ali da madrugada, quando ele saiu supostamente para trabalhar, a vítima apareceu morta em frente à sua residência, o que nos dá ali uma grande certeza de que haveria alguma participação do autor na questão desse delito. Segundo a polícia, Ellen era garota de programa. Em depoimento, Salmo confessou que cometeu o crime depois de perceber o sumiço de R$ 400,00 da carteira dele após ter mantido relações sexuais com a vítima. Foi então que ele estrangulou Ellen com um golpe conhecido como Mata Leão. Uma discussão entre ele e a vítima acerca de um programa ao qual ele havia contratado. Em razão dessa discussão, houve uma discussão um pouco mais acalorada, onde eles foram as vias de fato. Em razão dessas vias de fato, Salmo empreendeu uma gravata que ocasionou o estrangulamento da vítima. Salmo foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado e já seguiu para o Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. O corpo de um ajudante de pedreiro foi encontrado degolado e com perfurações de arma de fogo em um matagal no Monte das Oliveiras ou na norte da capital. Djalma José de Araújo Júnior estava desaparecido desde o último sábado, quando iria fazer um trabalho como eletricista no Terra Nova. Segundo o pai da vítima, ele era usuário de drogas. Ainda não se sabe o motivo do crime. O corpo do ajudante de pedreiro já estava em decomposição. A Delegacia de Homicídios e Sequestros investiga o caso. E em Parintins, um policial militar é suspeito de atirar em um homem durante uma festa. O fato aconteceu numa casa de pagode na orla da cidade de Parintins. A vítima foi Renê dos Santos Brandão, 27 anos, que segue internado no Hospital Regional Jofre Comer. Mas, segundo os médicos, não corre risco de morte. Renê foi alvejado com um tiro de pistola calibre PT-40, de uso exclusivo da Polícia Militar. A bala entrou na barriga de Renê e saiu no queixo. O soldado Ribson Maciel, autor do disparo, não quis gravar a entrevista. Ele disse, por telefone, que estava discutido com a ex-mulher quando foi atingido com um murro desferido pela vítima. O PM contou que com um soco caiu e efetuou o disparo contra o agressor. O comando da Polícia Militar em Parintins abriu um procedimento para apurar o caso. Hoje nós já recebemos o telefonema do advogado, dizendo que a qualquer momento pode apresentá-lo na delegacia de polícia. Da nossa parte, nós vamos abrir um inquérito policial militar, porque mesmo eles estando de folga, muito provavelmente a arma utilizada que efetou o disparo seja uma arma nossa, da corporação. Então, por conta disso, caracteriza crime militar. Há poucos minutos, o PM Ribson Maciel, acompanhado de um advogado e de seu pai, o sargento PM Robson Maciel, se apresentou no comando da PM, na zona oeste da cidade. A Polícia Federal apreendeu quase uma tonelada de maconha tipo skunk em uma embarcação em Maraã. Quatro pessoas foram presas. As informações com o repórter Fred Rocha. A Polícia Federal conseguiu apreender 690 quilos de droga. Os entopecentes estavam escondidos em um barco pesqueiro, nas proximidades do município de Maraã. Quatro pessoas foram presas e levadas para o presídio de Tefé. Segundo a polícia, a droga tinha vindo da Colômbia. Os suspeitos vão responder por tráfico internacional de drogas e associação ao tráfico. Em um outro caso registrado, dois homens estavam entregando droga em um táxi na zona sul de Manaus. Assim que os policiais chegaram ao veículo, não encontraram nem o acusado, também nem o entorpecente. Foi quando eles decidiram vasculhar uma casa onde a droga tinha sido entregue. Quando chegou lá, também não havia ninguém, mas conseguiu apreender os 6 quilos de droga. No momento que os PM se preparavam para ir embora, apareceram dois advogados que disseram que iam levar o táxi a pedido de um cliente. A polícia, então, decidiu levar para a delegacia. Tanto os advogados, que não tiveram os nomes revelados, quanto também a droga. Eu volto com você ao estúdio. Moradores da comunidade Artur Bernardes, que perderam casas em um incêndio no bairro São Jorge, em 2012, voltaram ao local e protestaram contra o corte do auxílio social. Eles pedem um pagamento de indenização. Barraco improvisado para se proteger do sol. A cama também não é nada confortável. Dora e as duas filhas têm dormido em cima deste compensado. Dormindo no carapanã, na escuridão, sem conforto algum, dormindo em papelão, em compensado, para poder termos uma resposta para sairmos dessa situação. Porque eu creio que ninguém deseja isso para a sua família, né? Isso porque um incêndio em 2012 destruiu a casa dela e de mais de 500 famílias que moravam aqui. Suelen lembra com tristeza do dia da tragédia. Foi a quarta casa atrás da minha. Começou o incêndio. Eu estava tomando café que eu ia trabalhar, né? Essas pessoas que estão tudo aqui são pessoas trabalhadoras, né? E agora você imagine, pessoas que estavam trabalhando, né? Perderam a sua casa. Eu perdi a minha casa. Perdi tudo. Tudo o que eu tinha. E agora, depois de quase quatro anos, os moradores retornaram ao lugar da antiga comunidade para protestar. Isso porque eles deixaram de receber o auxílio família, um dinheiro que ajudava a pagar o aluguel. Além disso, eles esperam que todas as famílias sejam indenizadas. Então, se passaram já praticamente quatro meses e nem o aluguel social e nem sequer a indenização, entendeu? Segundo a Superintendência Estadual de Habitação, a SUAB, 138 apartamentos já foram entregues para algumas pessoas que moravam aqui antes do incêndio. Só que ainda tem mais de 130 famílias que não foram indenizadas e deixaram de receber o auxílio família. E na manhã de hoje, a Secretaria de Estado de Administração e Gestão esteve no local para conversar com os ex-moradores. Eles vão levar as reivindicações que eles têm, que eles entendem que eles têm direito e eu vou buscar junto ao Estado qual é a resposta que nós temos para dar para eles. E hoje mesmo, os moradores estiveram reunidos para a elaboração de uma proposta a ser apresentada na SEAD. E aí nós vamos estar preparando hoje aqui dentro do acampamento um documento de acordo com toda a nossa comunidade, a população, para que a gente possa apresentar isso de uma forma bem esclarecida, bem sucinta também, que eles possam entender o que é realmente a reivindicação nossa e qual é a posição nossa também em relação à morosidade que poderá vir ou não, de ficar e permanecer ou não. Enquanto nada é resolvido, eles prometem permanecer nos barracos. A SUAB ainda não se pronunciou sobre a suspensão do auxílio social às famílias. Amanhã, mais de 70 locais aqui da capital vão ficar sem água das 6 da manhã às 4 da tarde. O serviço é para uma manutenção preventiva na subestação do Complexo da Ponta do Ismael, na Compensa, Zona Oeste de Manaus. Segundo a Manaus Ambiental, caminhões, pipas vão ser fornecidos para abastecer hospitais, clínicas e maternidades. O abastecimento deve ser normalizado em 24 horas. Mais de 7 mil pescadores ficaram sem receber o seguro defeso no Amazonas este ano. A Federação da Pesca diz que já recorreu ao governo federal para garantir o benefício aos pescadores. Nas feiras de Manaus, eles estão reaparecendo. Sardinha, surubim, alguns dos peixes que estavam no período de reprodução. Está vindo mais de araquim mesmo, para cuida não tem não ainda. Só uma cambada. Quem trabalha com pescado por aqui diz que a quantidade ainda é pouca. O barco que deixava 100 caixas está deixando uma vez, não tem nada. Está difícil pescado. Mas há uma promessa que vai aumentar a quantidade de pescado nesse período agora, né? Todo barco que estava aqui parado viajaram para trazer o peixe. É que os pescadores do Amazonas ainda estão voltando à ativa. Muitos deles ficaram sem receber o seguro defeso, o salário mínimo concedido a eles na época que alguns peixes estão em reprodução. Ou seja, os pescadores ficaram sem pescar de novembro do ano passado até o dia 15 de março deste ano. De acordo com o INSS, ao todo foram feitos 77 mil requerimentos para receber o seguro defeso 2016-2017. Mas cerca de 7 mil pescadores tiveram problema nas carteiras e ficaram sem receber o benefício. Tiveram seus requerimentos indeferidos porque a carteira deles estava suspensas ou então canceladas. E isso só vai ser resolvido a partir do final de abril, início de maio, quando a Secretaria Nacional de Pesca vai começar a fazer o recadastramento de todos os pescadores do país. No Careiro Castanho, 10 pescadores ficaram sem receber o benefício. Isso prejudica muito a vida dos nossos pescadores no Amazonas, né? Não é só a minha colônia, né? Referente à minha colônia. E muitas outras colônias também que ficaram com a pendência. Este ano, o INSS é que está fazendo o pagamento do seguro defeso no Amazonas. Mais de 250 milhões de reais já foram pagos para cerca de 66 mil trabalhadores em todo o estado. E o órgão garante que os pescadores que tiveram o benefício cancelado ainda vão ter chance de receber este ano. Após esse recadastramento, nós vamos reanalisar e reprocessar esses requerimentos desses pescadores. Então, portanto, alguns pescadores podem sim receber ainda o seguro defeso referente ao ano de 2016 e 2017. A Federação da Pesca diz que já recorreu ao governo federal para garantir o benefício aos pescadores prejudicados. Eu quero que o Amazonas aqui, o INSS, diga quantos benefícios foram feitos, quantos requerimentos foram requeridos e quantas pendências se tem, quanto foi o valor em termos de valores que foi pago. Segundo o INSS, para o seguro defeso 2017-2018, o órgão quer processar todos os requerimentos até 31 de dezembro deste ano. E no esporte, amanhã começam as vendas dos ingressos para o jogo da Seleção Feminina de Futebol, no domingo entre Brasil e Bolívia, na Arena da Amazônia. Quem foi à Arena Amadeu Teixeira nesta terça-feira achou que já compraria os ingressos para o jogo de Brasil e Bolívia no domingo. Todos ansiosos para ver as meninas da Seleção Canarinho. É muito gostoso ter essa oportunidade de assistir um jogo na Arena, ainda mais ver as meninas, ver o jogo do futebol feminino na Seleção Brasileira. É totalmente diferente do que está em casa, a emoção é melhor, o calor das meninas que elas passam para a gente também é melhor e é um prazer sempre, acompanho desde sempre porque também amo futebol. Mas logo veio a notícia, nesta terça-feira apenas os alimentos não perecíveis são trocados por ingressos para o treino de quinta-feira, às quatro da tarde, no estádio Carlos Amite, Zona Leste de Manaus. Só a partir de quarta-feira até domingo, na Arena Amadeu Teixeira, serão vendidos os ingressos para o jogo de domingo. Eu não tinha certeza se era para o treino ou era para o jogo de domingo, né? Dia nove, né? Mas nada a ver, amanhã eu estou aqui de novo. O torneio amistoso de futebol feminino na Arena da Amazônia já é a preparação para a Copa América. O valor do ingresso inteiro é de vinte reais. A meia entrada custa dez reais para estudantes, idosos, pessoas com deficiência e crianças de três a doze anos de idade. Todos devem apresentar os documentos. Não serão aceitos alimentos não perecíveis como meia entrada para o jogo. Os ingressos também são vendidos no site Guichê Web. A seleção que vem com o time titular deve ser recebida mais uma vez em Manaus com casa cheia. Mais uma oportunidade, né? Que a população vai ter de estar assistindo os grandes craques da seleção brasileira. Craques como a Marta, como a Cristiane, como a Bia, que vão estar presentes nesse grande amistoso. Sete por cento da renda da partida será destinada para os clubes que disputam o campeonato amazonense de futebol. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.